Sani, a qualidade transforma o mundo. Com fábricas distribuídas em cinco países, incluindo o Brasil, a Sani conta com 70 mil colaboradores e um faturamento anual de mais de 12 bilhões de dólares. Esses números conferem à Sani uma posição entre as 500 maiores empresas do mundo. A divisão de escavadeiras da Sani tem sede em Kungshan, na China. Em uma área de 731 mil metros quadrados, são produzidos aproximadamente 2 mil escavadeiras por mês. Com alta capacidade produtiva e equipamentos de qualidade internacional, a Sani é a atual líder de vendas no maior mercado do mundo. Em 2011, foram mais de 20 mil escavadeiras vendidas, superando pela primeira vez os tradicionais concorrentes japoneses e americanos. Para atender o mercado brasileiro, a Sani oferece modelos de escavadeiras de 5 a 46 toneladas e conta com o suporte da sua fábrica na cidade de São José dos Campos, São Paulo, certificada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, com o selo ISO 9001. Nessa unidade, são montadas escavadeiras hidráulicas de 13 e 21 toneladas, além de guindastes sobre caminhão. Para acompanhar o crescimento da marca no Brasil, a Sani está investindo 200 milhões de dólares. Até 2013, deve ser inaugurado o maior parque fabril da empresa fora da China, em uma área de 568 mil metros quadrados na cidade de Jacareí, São Paulo. Essa é a Sani, cada vez mais brasileira. O mercado aquecido e alta concorrência aceleraram a profissionalização do setor construtivo do Brasil. A busca constante por maior eficiência nas obras com menor custo de operação, tem levado muitas pessoas a optarem pelo segmento das escavadeiras de pequeno porte, chamadas de mini-escavadeiras. Em apenas 3 anos, esse segmento cresceu mais de 350% no mercado brasileiro. Com opções de 5 ou 7 toneladas, as mini-escavadeiras Sani são preparadas para trabalhar em locais de difícil acesso, em terrenos acidentados e pequenos espaços. O giro de 360 graus sobre seu eixo possibilita operação mais ágil para escavação e carregamento, e menor fadiga do operador. Essa é a S-Y75, a escavadeira hidráulica da Sani de 7 toneladas. É um equipamento de alta performance, baixo consumo e componentes de qualidade internacional. Além disso, conta com uma completa rede de atendimento de pós-vendas por todo o país. Com seu peso operacional de 7 toneladas, a escavadeira S-Y75C é perfeita para operações de terraplanagem, construção civil e serviços em geral. Sua agilidade é facilmente notada em campo, o que garante maior produtividade e economia. Ela é equipada com motor Isuzu, aspirado, com 54 HP de potência e 4 cilindros, que garantem um alto torque e fonte.